Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo à primeira edição do 6 horas notícias com você de segunda a sexta todas as manhãs. Eu, Gabriela Moreno e Bruno Fonseca. Bom dia, Bruno. Muito bom dia, Gabriela. Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. 5 horas e 5 minutos ao vivo, 6 horas notícias, estreando hoje, nessa segunda-feira, né, Gabriela? Pra você de casa sair, antes de você sair de casa, você vai sair muito bem informado aqui nas suas manhãs em tempo. Então comece a ligar, comece a participar, mande a sua foto, porque aqui a gente vai ter um quadro chamado Já Acordei. Nesse quadro, a gente quer ver como é que você tá aí tomando seu café, se você tá aí na cama, tira aquela selfie, mostrando aqui que tá assistindo a tela da nova TV em tempo. O 6 horas notícias começa com muita informação agora na tela do SBT Amazonas. A gente começa a edição de hoje falando de prédios abandonados. Eles existem, principalmente no centro de Manaus, e são uma ameaça à população. Sem o uso ou manutenção, eles podem desabar a qualquer momento. Eles estão por todo lado. Em meio a construções mais recentes, os prédios históricos resistem ao tempo, mas não ao abandono. Aos poucos, o centro de Manaus vai perdendo parte de uma história que começou há mais de 170 anos. O prédio histórico, digamos, destacado, mais antigo que nós temos aqui, é a igreja matriz, que é de 1858, que na verdade foi inaugurada em 1878. Depois dela temos alguns outros do final do século XIX, como o Palacete Provincial, o Passo, o Mercado, o Colégio Estadual, e alguns outros poucos do século XIX. Na primeira década do XX, nós temos um número um pouco maior. Se debaixo é triste ver tanta história se perder no tempo, do alto a imagem do abandono é ainda maior. O antigo prédio do Hotel Cassina, construído em 1899, hoje está assim. Outra construção do mesmo período é o Complexo Both Line, ao lado do porto privatizado. Hoje é habitado apenas por bichos, como esse camaleão que encontramos passeando pelo que sobrou da fachada do prédio histórico. Primeiramente, eles são importantes porque eles são a principal identidade da cidade, né? E hoje a gente vê que isso está sendo perdido, é um patrimônio que está sendo perdido. A gente vê os prédios que estão em desconsolidação, alguns estão já em estados de abandono total, né? E isso assim é um pouco triste para você ver como arquiteto e como amazonense, manauara. Mas o abandono não se resume a edificações históricas. Prédios antigos das décadas de 60 e 70 também estão sendo ocupados irregularmente. Esse prédio no centro de Manaus é um exemplo de abandono e ocupação irregular. Ele pertence ao governo federal e foi invadido em 2016. As moradoras conseguiram uma ação na justiça, autorizando a permanência deles no local. Agora o edifício vai se tornar o primeiro prédio na capital amazonense já ocupado a receber um projeto do Minha Casa Minha Vida. A obra de adaptação será feita pela Associação de Cabos e Soldados da Aeronáutica, que ganhou a concorrência do Ministério das Cidades ano passado. O modelo é uma solução para tirar do abandono edificações públicas. Mas por enquanto, essa é uma medida envolvendo apenas prédios da União. Enquanto isso, nossa história vai virando ruínas. É muito triste ver nossa história dessa forma se acabando, né Bruno? Muita gente se vê parte dessa história de Manaus e infelizmente precisa ter mais políticas públicas para reformar, ter mais essa história viva no nosso Amazonas. A gente viu na reportagem do Márcio Azevedo e do Tiago Silva falando dessa parte histórica aqui da capital amazonense. Mas a gente sabe que ao redor do centro de Manaus, pelos bairros aqui da nossa capital, o que mais existe é prédio abandonado. E aí pertencentes a quem? É essa pergunta que a gente faz aqui. A gente está vendo imagens aí do centro histórico. Realmente a gente passa ali, passeando ali no centro de Manaus e vê todo esse descaso. E fica se perguntando, né? Por que tudo isso? O prédio da Santa Casa é um prédio histórico, por exemplo, que a gente já sabe de toda a história e fica ali, porque um lugar onde já nasceu tanta gente importante, onde já nasceu tanta gente e a gente vê aí realmente esse descaso acontecendo, como muito bem trouxe a história, a matéria do Márcio Azevedo e do Tiago Silva. A gente se pergunta e fica aí, como muito bem disse o Márcio Azevedo, com essas ruínas. Me dá a hora, por favor, diretor, para a gente informar quem está em casa, são 5 horas e 8 minutos. Para você que está em casa, esse é o 6 Horas Notícias, é o seu telejornal, que começa hoje aqui na tela da TV em Tempo. E a gente continua com notícia, porque 34 famílias que foram afetadas pelo incêndio do Educandos, que foi lá em dezembro, aquele incêndio segundo maior de toda a história aqui da capital. Eles receberam ajuda, kits humanitário, aqui nesse fim de semana, pelo governo. A entrega aconteceu na sede da Defesa Civil e contou com a presença de vários secretários do governo, além dos bombeiros e da polícia militar. Ao todo, a ajuda humanitária e o auxílio financeiro deve alcançar 600 famílias. O governo aguardou as vítimas do incêndio receberem a ajuda da Prefeitura de Manaus para então fazer sua parte. No dia 18 de dezembro não tinha como eu fazer nada, eu ainda não era governador empoçado. E naquele momento eu até atrapalharia a ação que estava sendo desenvolvida pelo Estado e também pela Prefeitura. Mas manifestei minha solidariedade e agora, como governador, efetivamente a gente pode fazer alguma coisa. Os kits serão distribuídos primeiramente para 34 famílias. E eles contarão com fogão, colchão, cesta básica, travesseiros e kits de higiene pessoal, além de uma ajuda financeira de 900 reais. O restante das famílias afetadas pelo incêndio receberão ajuda humanitária gradativamente. Serão entregues no total cerca de 600 cestas básicas, 300 kits dormitório, 900 kits de higiene e 154 fogões, além de 300 garrafões de água. A gente sabe que é um trabalho árduo de ajudar todas as 600 famílias, porque são 600 famílias em números, porque essas 600 famílias dobram ou triplicam. É um auxílio de início em que o governo está ajudando todas essas famílias, mas a gente sabe que precisa acelerar. A gente sabe que acabou de entrar o novo governo, mas as famílias não podem esperar, principalmente essas que necessitam bastante. A gente sabe também que muita gente se aproveitou, muita gente tentou dar um golpe, como a gente muito bem viu, mas precisa-se urgentemente desse auxílio dos restantes dessas famílias, não é, Gabriela? É verdade, a gente sabe que foi uma tragédia que comoveu todo o Amazonas, isso porque foi perto, próximo do Natal do ano passado, foi uma situação muito triste mesmo, ver essas famílias perdendo tudo. E hoje a gente vê se caminhando para que comecem a ajudar essas famílias, mas infelizmente ainda é pouco, a gente quer ver mais, a gente quer ver mais para essas famílias. A gente sabe também que os abrigos, eles estão recebendo essas famílias, mas nada substitui uma casa. A gente vai mudar de assunto, vai falar de coisa boa, né, Gabriela, porque a gente vai falar de esporte. Olha só, para você que está em casa, o nadador amazonense tem se destacado nas competições internacionais. O atleta que não tem um dos braços está de olhos nos Jogos Parapan, é desse ano, viu? E para isso tem se dedicado em uma rotina exaustiva de treinos todos os dias. O nome dele é Simplício Campos, mas também poderia se chamar superação. Aos 18 anos ele sofreu um acidente de carro e teve o braço esquerdo amputado. Naquela época ele já era adepto da natação. Quando eu estava no hospital ainda para recuperar, estudar cirurgia, aí eu conheci um professor chamado Joaquim. E ele me convidou a conhecer o esporte paralímpico, porque eu tinha um acidente e eu perdi o braço. E aí ele me convidou a conhecer o esporte paralímpico na modalidade de natação. Eu me interessei, vi que tinha algum futuro pela frente e continuei treinando, desde lá até aqui. O nadador hoje tem 32 anos e treina a 11. Ele encontrou no esporte o gosto pela disputa. Simplício já venceu várias competições, mas nenhuma se equipara com a que ele vai participar em março. O circuito norte-nordeste serve como índice para os jogos pan-americanos, que vão ser realizados em agosto em Lima, no Peru. E a dedicação do atleta tem chamado a atenção de todos que treinam na academia, até mesmo do treinador dele. É muito esforçado, ele tem um talento enorme. E para esse ano eu vejo que ele tem muito a alcançar. Ele tem índice para pan-americano, índice para mundial para alcançar. Não estão impossíveis, né? Então esse ano vai ser um ano de muita batalha e, se Deus quiser, também de muita conquista. A especialidade dele é o nadupeito. Mas com ele não tem tempo ruim. Aqui, qualquer missão é cumprida com êxito. Inclusive a rotina puxada do dia a dia. O dia, assim, é meio puxado, né? Eu entro no trabalho às 7 horas e trabalho até às 17 horas. E aí das 17 até às 21 horas eu venho aqui para a academia, faço a parte de natação, faço outras aulas e a parte da academia também. Aí eu chego a nadar por dia entre 4 mil e 5 mil por dia. Bom, a caminhada é longa, mas o sucesso com certeza espera o amazonense no futuro, já que determinação simplício tem de sobra. Tem de sobra mesmo. Simplício já é conhecido aqui na tela da TV em Tempo. Ele que, infelizmente, perdeu um dos braços em um acidente, mas ele viu aí, né? Depois que ele sofreu esse acidente, coloca o simplício aí na tela para a gente ver. Depois que ele sofreu o acidente, ele está aí, ó, com uma outra superação. É um exemplo. Muita gente reclama da vida, muita gente, às vezes, não está satisfeito com o que tem. E olha aí, a gente está vendo o simplício, que é um esportista, viu? Ele é um paratleta. Ele já superou todas as expectativas que ele poderia superar e vai muito mais além. A gente viu aí na reportagem do Valdir Adriano, em que ele quer conquistas maiores. E já foi para fora, já trouxe vários títulos. E a gente sabe que gente como ele precisa realmente de muito, de muito afeto. São 5 horas e 15 minutos para você em Manaus, ligados aqui no 6 Horas Notícias. Olha, para você que está em casa, nós vamos ter muito ao vivo aqui também, viu? Olha, para você que está em casa, nesse momento, vem para cá comigo, vem para cá comigo aqui, o Davis. Olha só, nesse momento, a nossa repórter May Chapiama está no centro de Manaus. E ela vai trazer informações para a gente, sabe sobre o quê? Olha, para você que costuma acordar bem cedo e vai até a feira, vai até os locais para comprar aquele peixe fresquinho. Agora, a repórter May Chapiama, a repórter May Chapiama tem informações ao vivo, direto da Manaus Moderna. Bom dia, May. Seja bem-vinda ao 6 Horas Notícias. Bom dia, Bruno. Bom dia, Gabi. Bom dia a todos que estão acompanhando a estreia do programa 6 Horas Notícias. Eu estarei aqui com vocês todas as manhãs, levando informações ao vivo para você ficar sempre antenado. Eu estou hoje aqui na feira da Manaus Moderna. Olha, esse horário aqui, o trânsito já está bem intenso. Eu estou aqui na área dos peixes, aqui para você que quer vir fazer sua caldeirada, seu peixe frito, aqui é uma boa opção. Eu vou conversar aqui com o seu Hilário, ele que é feirante. Ele estava conversando comigo aqui, ele que está vendendo essas branquinhas, né, seu Hilário? Eu não conhecia esse peixe. Como é que está a venda dos peixes aqui, seu Hilário? Está bom. É porque o povo gosta mais de jaraqui. O jaraqui está bem caro. A gente trabalha com branquinha, com peixe barato. A gente vende pacotamente isso aqui por R$10,00 e todo mundo leva. No caso, essa época, qual é o peixe mais vendável? Jaraqui. E como é que está a venda do jaraqui? Para nós aqui na fila está devagar, porque está muito caro lá no Terminal Pesqueira agora. Está R$200,00, R$300,00 no centro. A gente tem que vender no mínimo R$5,00 por R$20,00. Seu Hilário, esse horário de 5 da manhã, muitas pessoas vêm procurar o peixe ou não? A movimentação começa a procura de peixe mais tarde? Faz 7 horas. Começa a procuração. Começa a perver. Agora não, agora já está cedo. 7 horas começa a venda. Ok. Olha, eu vou continuar andando aqui para mostrar para você aí, dona de casa, que quer fazer seu almoço gostoso hoje, início de semana, quer fazer aquele peixinho. Está aqui, uma boa pedida. Qual é esse peixe aqui? É aroanã, meu bem. Onde é que está o aroanã? R$10,00 a unidade. Só que isso aqui, ela está na época do defeito. Só que eu estou documentado, está entendendo? Como é que se faz esse peixe? Pode fazer cozido, frito? É, frito, cozido, todo jeito ela é boa. Eu só posso comercializar ela porque eu estou documentado, ela está na época do defesa. E eu só estou, eu estou habilitado, por isso que eu estou usando ela em cima da banca, compreendeu? Porque ela, por lei, ela está proibida essa época. Mas como eu estou documentado... Então o senhor já está respaldado para vender seu peixinho, né? Com certeza, com certeza. Eu estou aqui, mas estou seguro do que estou fazendo. Então faça um convite aí para quem está em casa, para vir comprar. Com certeza, vim comprar porque eu estou vendendo ela, porque eu estou com moral, porque eu estou com a nota dela, está entendendo? Porque essa época não pode comercializar essa qualidade de peixe, porque ela está na época do defesa. Mas graças a Deus eu estou habilitado. Cumprei, já cumprei, já ciente do que estou fazendo. E me diga uma coisa, qual é o seu peixe preferido? Para mim, o peixe preferido mesmo é tambaqui. Para mim, é o melhor peixe do mundo, para mim. Eu também, bata lá, bata lá. É o meu peixe preferido também, tambaqui. Eu acho que o tambaqui está aqui na frente, olha. Para você que quer fazer uma caldeirada. Ontem eu comi caldeirada, viu, Bruno? Tambaqui maravilhoso. Está lindo esse tambaqui, né? Quanto é que está saindo o tambaqui? Já estamos na hora, oi? Quanto é que está saindo o tambaqui? Olha, nossos preços tem de R$ 25,00, de R$ 30,00, R$ 35,00, R$ 40,00. Vale a vontade do freguês, né? Qual é o tamanho que ele quer. Agora me diz uma coisa, se eu quiser levar esse tambaqui, tem desconto para mim? Tem desconto. E vai sem espinha, tratadinho, só no pão de temperar. Ah, então eu vou levar. Olha, Bruno, eu já consegui o desconto aqui, com o nosso amigo feirante, aqui para levar um tambaqui para a gente almoçar aí na TV em tempo. Como é que é o seu nome? É Sidney. Sidney, olha, o Sidney vai dar um descontão para a gente. Olha, para você que quer vir comprar aqui na feira da Manaus Moderna, essa é a hora. O trânsito está meio complicado lá fora, inclusive a nossa equipe deixou o carro bem no meio da rua, mas o motorista já ficou lá quietinho. Então, as frutas, as verduras, estão todas com preços ótimos. Eu volto com você, Bruno. Eu vou continuar por aqui olhando os preços, hein? Muito obrigado, Meio Chapiama, direto da Manaus Moderna, ao vivo, na manhã dessa segunda-feira. A gente sabe aí que a Manaus Moderna é a principal feira aqui do centro de Manaus, onde a gente sabe também que muitas pessoas vão até lá fazer as compras desse início de semana. A gente viu aí também promoção aí com os peixes mesmo, na época do defesa a gente viu que está meio caro já daqui, mas já já, a partir de março, volta aí tudo ao normal, né? O tambaqui, a Meio já estava lá pensando no almoço, né? Mas a gente ainda vai tomar um cafezinho daqui a pouco, para você que está em casa, mande a sua foto aqui para o 6 Horas Notícias, porque a gente quer mostrar você aqui na nossa tela, viu? No quadro Já Acordei. A gente vai para o intervalo comercial daqui a pouco, para você, pai e mãe, que tem aí o seu filhinho, que vai começar a ajudar já nesse fim do mês, tem que estar preocupado com a mochila, a gente sabe que a mochila é o item mais importante, Ah, e um dos itens mais importantes dessa, da escola, né? Do filho. Então daqui a pouco a gente vai ter uma entrevista falando sobre esse assunto, o peso da mochila. Falando com um especialista que vai dar dicas e cuidados sobre como ter sobre o peso da mochila. Sim, Maral, são que horas, diretor? Traz a hora para mim, diretor. 5 horas e 21 minutos, com 6 Horas Notícias, a estreia desse programa que vai levar informação para você. Volta já já, não sai daí, não.